Existe um amor dentro de mim E vejo seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estupida que eu gosto de sentir que é amar você Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão Entrego meu presente, minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estupida que eu gosto de sentir que é amar você Amar você Amar você